Ele é do povo, Senhor do Egito! São meus princípios, não foi a paz enorme, não foi a paz. Cada um tem o Deus, seu Deus amado, seu Deus amado, seu Deus querido, derrota do Senhor, os planos do inimigo, Deus derrota, Deus não está contendo, está contendo o valor do Senhor. É o nome dele, eu diz em setenta mil e setenta mil e setenta mil, independentia, em ordem e progresso, desta nação que vai, na vida do teu povo, nesse estado, do estado municipal, do todo, o todo, o advogado principal, Minha!